Mas como é que isto funciona? Ah, já está! Olá pessoal! Ricardo! Ricardo! Bora companheiro! A câmera está ligada! Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio de ZumbiTV, uma overdose da cultura geek. O meu nome é Ricardo Trindade, sou Nerd Serviço e hoje tenho aqui uma companhia muito especial. Olá Udi! É verdade, viemos apresentar Código Secreto Disney na edição familiar editada em Portugal pela Devir e é um jogo especial, só pode ter uma companhia especial. É um jogo de 2 a 8 ou mais jogadores com idades superiores a 8 anos e cada partida tem mais ou menos uma duração de 15 minutos. Dentro da caixa existem regras também para 2 jogadores. É verdade, dentro da caixa tem regras para 2 jogadores e por falar em regras vamos já ao tutorial e já voltamos com as nossas considerações finais. Pessoal, temos aqui um setup para 4 jogadores, 2 para que é de equipa, 2 da equipa azul, 2 da equipa vermelha. Nós baralhámos os 200 tiles e virámos-os com o lado da imagem para cima porque do outro lado existem palavras, como vocês podem ver. Mas vamos jogar só o modo de imagens e colocámos uma granha de 4x4 que é o modo fácil. O que dá 16 cartas. Depois, o que é que fizemos? Tirámos aqui o tile de matriz de modo fácil. Aqui estes com a cara do BK é o modo difícil, já lá vamos. E vamos colocá-lo nesta base, ok? Vai ficar assim. E só 2 pessoas é que vão ter acesso a visionar a matriz. E que 2 pessoas são essas? São os mestres da equipa azul. Neste caso só existe um mestre da equipa azul e um mestre da equipa vermelha. Eles têm a oportunidade de olhar para este tile, este mapa, por assim dizer e perceber quais é que são as cartas de cada cor. Por exemplo, eu que sou da equipa azul sei que esta e esta e esta e mais estas duas são da minha equipa. A equipa vermelha tem aquelas ali no canto. Depois tem ali o Pinóquio. Depois tem esta e depois tem aquela ali, ok? Portanto, isto fica aqui em segredo e só os mestres de cada equipa é que têm acesso. Quem é que joga primeiro? Fácil. Aqui à volta, neste tile, está uma cor. Neste caso é a cor vermelha, o jogador vermelho, o mestre vermelho vai começar primeiro. Atenção que eu vou colocar assim a matriz para toda a gente ver o que está a passar. Mas ela não fica assim visível. Este tile que aqui está é dado à equipa vermelha porque começa primeiro. Se fosse a equipa azul que começava-se primeiro seria assim, ok? Portanto, eles começam primeiro e têm que dar pistas. E que pistas é que eles podem dar? Pronto. As pistas vai depender muito daquilo que é combinado no início do jogo. Por exemplo, nós podemos dizer no início do jogo, como a regra é, não podemos dizer os nomes dos filmes e não podemos dizer mais de uma palavra. Ou seja, eu não posso dizer que o nome do filme é Pinóquio, porque o nome do filme chama-se mesmo Pinóquio, e não posso dizer boneco de madeira, porque já são mais do que uma palavra. E podemos dar uma palavra e podemos dar um número. Sempre uma palavra e um número. E essas regras têm que ser estabelecidas no início do jogo. Portanto, aqui a equipa vermelha poderia dizer madeira. Porquê? Porque tem aqui uma porta de madeira e o Pinóquio é feito de madeira. O mestre diria madeira 2. Ou seja, existem duas cartas relacionadas com madeira. O jogador da equipa vermelha iria arriscar e dizer madeira, eu acho que é esta porta. Certo. O mestre iria tapar com o tile vermelho a porta. Portanto, já só faltava mais uma. E ele iria dizer que era o Pinóquio. Certo. Eles acertaram esta fase. Passa para outra equipa e é a vez da equipa azul da minha equipa dar pistas. E o que é que eu poderia aqui dizer, que sou eu o mestre da equipa azul? Eu poderia aqui chegar e dizer Aladdin 2. Não, porque foi combinado no início do jogo que eu não podia dizer o nome dos filmes. Portanto, também não posso dizer Mil e Uma Noites, porque só posso dizer uma palavra. Poderia dizer Arábia 2. Mas eu vou arriscar. Portanto, o que é que eu poderia dizer? Eu poderia dizer Vermelho 2. E iria correr aqui um risco. Porquê? Vamos supor que eu digo Vermelho 2 e o meu colega diz Vermelho 2, ok, é o Faísca. E eu, certo, muito bem, Faísca. E ele agora ficava na dúvida. Será que é esta? Será que é esta? Será que é esta? Será que é esta? Ou será que até é esta? Porque são todas cartas de cor Vermelha. E vamos supor que ele acertava. Diria, opá, Vermelha é esta. Ok, passa a vez para os colegas do lado. Mas vamos supor que ele se enganava e dizia que era esta. Estaria errada. Portanto, esta é da cor dos oponentes. Ficava tapado. Além de perdermos a vez, ajudávamos o nosso oponente que ficava com mais uma carta preenchida. Quando acertamos em cartas neutras, é fácil, perdemos a vez, passa para a equipa adversária e tapamos com os tiles neutros, ok? E é sucessivamente para trás e para a frente até que uma equipa fique com os tiles todos preenchidos. E depois começa-se um novo jogo, mas aqui já se podem reverter os papéis. Já pode ser outra pessoa da equipa o mestre. Se jogarmos aqui o modo mais difícil, vocês reparem que, além de ter uma grelha de 5 por 5, tem aqui um tile preto. O que é que este tile preto faz? É este que aqui está. Este tile é a morte súbita, como nós lhe chamamos aqui em casa. Se alguém der uma resposta de pista e apontar para o tile preto, acaba imediatamente o jogo e perdem automaticamente. Daí se chamar morte súbita. Pronto, pessoal. E é assim, muito simples. Vocês podem misturar, podem ser cores e palavras. No caso das palavras, é um bocadinho diferente. No caso das palavras, as regras é que vocês não podem dizer a mesma palavra. Não podem dizer palácio, não podem dizer sven, não podem dizer boo. Neste caso, se fosse decidido no início do jogo que se poderia dizer o nome próprio das personagens, eu poderia dizer boo, ok? No caso das palavras, não se pode mesmo dizer o que aqui está, porque seria apenas ler o que está ali. Pessoal, este é um resumo muito rápido das regras. Espero que gostem. Vamos às nossas considerações finais. Companheiros, como puderam ver, é um jogo bastante fácil. É verdade, é um jogo bastante fácil, principalmente quem já jogou o código secreto. Mantém mais ou menos a mesma linha. Este tem a vantagem de ter o código secreto palavras e o código secreto imagens num só, mas a variante para dois jogadores. E ainda tem uma variante mais difícil em que existe a chamada morte súbita. É um jogo que tem uma estética ligada à Disney. Os frames usados nas cartas são imagens retiradas dos filmes, o que eu acho bastante positivo. E eu acho que é um jogo para toda a família e obrigatório na coleção de qualquer jogador. Seja familiar, seja hardcore gamer, porque este jogo também serve para desunviar um bocadinho. Portanto, fica a nossa recomendação. É um jogo para todas as idades e todo o tipo de jogadores. Quem gosta de código secreto tem que ter este na coleção. Quem gosta de Disney tem que ter este na coleção. Ricardo, acho que tenho uma cobra nas botas. Olá pessoal, daqui é o Woody. Não se esqueçam de subscrever o canal para não perderem nenhum vídeo. E já agora, partilhem nas vossas redes sociais. Toda a ajuda é importante. Até logo, companheiros.